Música Olha, pra você que é uma mulher vaidosa, tá pintando na tela do Geração Moda e Beleza, Mariana Tavares. É isso aí, as nossas telespectadoras são sempre vaidosas, elas sempre estão cuidando. Verdade. E a gente tem um óleo, uma novidade maravilhosa pra vocês, meninas, rosácea. Quem não tem, quem tem sabe a chatice que é, Zé Dinho, tem energia quando você fica mais rosadinho. Legal isso. É uma característica de pele que agora nós já temos o tratamento. Você confere agora com a gente, né? Agora. Música Moda e Beleza de hoje aqui no Geração Gazeta e nós vamos falar sobre um assunto que é um dos vilões das mulheres. A rosácea, quem tem sabe do que eu tô falando e quem não tem vai entender um pouquinho agora que nós estamos com a Lu, nossa sempre companheira aqui da Luz Estética, a gente sempre vem tirar as dúvidas aqui com a Lu. E vamos falar sobre a rosácea. Vamos explicar pra quem não sabe o que é, às vezes tem gente que tem e não sabe o que tem. Então, a rosácea, ela é uma espécie de acne, né? Causada por um estresse, geralmente um estresse. É o maior vilão da rosácea. E ela, ela apresenta um vermelho na pele, né? Depois ela começa a formar pústulas que você pensa assim, ah, tô com brotoeja, o famoso brotoeja. Alergia. Alergia, mas é, tem que averiguar que pode ser uma rosácea. É uma causa genética também? Ou tem quem tem predisposição ou, por exemplo, clima? De repente eu morava num lugar mais quente, mais frio, mudei. Como é que acontece isso? Então, geralmente, né, tem vários fatores. Hormônio, clima, genético, estresse. O pior é o estresse. E tem quem tem mais predisposição pra ter, por exemplo, peles mais claras ou não? Não tem isso? Todo mundo pode ter? Não, geralmente é mais pele clara. Bom, agora que você já sabe o que é rosácea, às vezes você tá aí com a pele avermelhada, com essas pústulas, não sabe o que que é. Estamos explicando, é a tal da rosácea. E agora, descobri que tem rosácea ou já tem rosácea, já fiz alguns tratamentos, não vi resultado. O que a gente precisa fazer? É o que todo mundo quer saber. Então, é o que eu acabei de fazer agora, né? O protocolo de luz pulsada, ele é uma excelente terapia para quem tem rosácea. A Lu tava me contando que ela fez essas imagens que vocês estão vendo, a modelo, ela chama Liz, ela tem a pele bem clara. E ela apresentava, ela tava contando que tinha, assim, rosáceas muito fortes e hoje ela já está extremamente controlada. Justamente, ela tem uma pele de um quadro de rosácea, né? E hoje ela já está bem controlada, justamente porque ela já está fazendo a terapia com a luz pulsada. E eu acho que o termo controlada é o exato, né? Porque se não tá tratando sempre, a rosácea pode aparecer. Não é uma coisa que cura e nunca mais tem. Ela pode voltar, né? Porque, como eu falei, ela vai dilatando os vasos, né? O aquecimento, dilatação dos vasos, os poros se dilatam e pode voltar, sim. Esse procedimento que vocês fazem, além da luz pulsada, tem creme? A gente trata em casa também? Explica direitinho para quem ficou interessado. Então, tem sim. Quando o paciente vem na clínica, eu aplico, né? Faço uma análise da pele dele ou dela. Se for o caso de luz pulsada, eu vou para a luz pulsada, mas existem pilhas, para rosáceas, tem que usar muito filtro solar, calmantes. É um protocolo bem complicado. Sim. Mas aí, cada pele é uma pele, você tem que avaliar, né? Isso. Para isso é que eu tenho que fazer a avaliação, né? Consulta. E vamos dar uma dica também para quem está assistindo, quem ficou interessado, vai vir aqui fazer essa avaliação. Porque vale a pena, viu gente? Porque às vezes a gente vai no Google, uma amiga está fazendo o tratamento, mas não é a mesma coisa se você vir aqui, explica. Porque não é, não é, ah, eu vou fazer, vou usar o creme que minha amiga está usando. Não é por aí. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes faz, deve complicar ainda, né? O quadro. Porque às vezes é um tipo de rosácea, mas qual, né? Existe N tipos de rosáceas, entendeu? Então tem que avaliar primeiro. Não, e tem a pele oleosa, tem a pele mais ressecada, tem toda essa questão que você precisa olhar para saber como é que vai ser esse procedimento, né? Exatamente. É isso aí. Por isso é que tem que vir na clínica a luz estética avançada. Lu, então vamos falar desse aparelho que eu estava vendo que vocês usam. Ele é para fazer essa luz pulsada, mas ele também é para var... Ele é endoloco? Me fala um pouco sobre esse aparelho. Então, esse aparelho não dói, tá? Ele é usado tanto para fazer a luz pulsada, ela serve para acne, tá? Ela serve para fechar poros. Ela também é muito, é excelente para fazer depilação, tá? Que é a fotodepilação. E assim, e também ele trabalha a questão do rejuvenescimento. Ele promove o estímulo do colágeno, da elastina, aquelas pessoas que têm aquele pescoço vermelho, é justamente os vasos que estão dilatados, né? E aí, trabalhamos com a luz pulsada, que ele vai cauterizar esses microvasos e fica com aquele pescocinho lisinho. Mas, para cada procedimento, por exemplo, eu vim fazer o tratamento para rosácea, mas aí eu já estou tratando colágeno ou não? Para cada procedimento é de uma maneira? Não, é cada procedimento tem o seu protocolo, tá? Olha, e também é da... Ah, não, já quero fazer tudo em um, quero fazer... Quero aquele aparelho que faz tudo junto, não é? Não, não. Ele é um aparelho que ele serve para vários protocolos, né? Então, cada caso é um caso. Então, Lu, muito obrigada. Você é sempre muito esclarecedora para esses assuntos de pele, que toda mulher e homens também já estão mais antenados, querendo saber sempre tirar essas dúvidas para todo mundo que quer ficar mais bonita. Muito obrigada mesmo. E, por favor, convide nossos telespectadores para vir aqui e fazer uma avaliação. Então, eu agradeço também a oportunidade de estar no programa, que para mim é uma honra, né? Tanto para mim, como para a equipe da Luz Estética Avançada. E eu convido todos para virmos... Um convite que fica aberto, né? Caso queira ter dúvidas, pode vir aqui, que eu tiro as dúvidas, esclareço. Enfim, nós estamos abertos o dia todo e à disposição. Muito obrigada. Obrigada a eu, tá? O negócio é o seguinte aqui, Geração Gazeta, Invasão, Vida Louca, tá ligado? Zezinho Kennedy, curte o rap? É nóis, mano, Brau. É nóis ou não é? É nóis, mano. Batéria sensacional. Você está rindo, mas foi sensacional. Porque eu bati um super papo com a galera do rapper. É, eu estou sabendo. Esse moço é daqui do Acre. Ele tem até o vídeo dele no YouTube, né, Zezinho? Ela sabe muito. É uma galerinha. Sabe muito, é. Eu estou ligada, Zezinho. E faz a batalha das pontes. Eu quero ver isso aí. Então, vamos curtir a baixa de agora. Bora. Olha, para você que é ligada, santenado no fluxo, vou bater um papo com a rapaziada que sabe tudo de rima. Chega para cá, galera da batalha. É, rapaz, os MCs da batalha. E aí, tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Teu nome? Meu é o MC Carioca. E o teu? MC Cauã. O MC Carioca está divuso, velho. Estou sentindo, cara. Vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que surgiu essa parada com vocês, velho? Bom, começa tudo pelo estilo musical rap, né? A gente começa escutando. E aí, a gente cria um amor por esse estilo musical. E a gente ficou sabendo. Eu fiquei sabendo que estava tendo batalhas. Isso lá na ponte? Estava tendo no centro, na biblioteca pública. Foi a primeira batalha que eu fui. E daí já começou a carreira. Bacana isso, cara. E tu? Como é que é a tua história nessa parada? Mano, a minha história é mais ou menos parecida com a dele, porque foi no mesmo local, entendeu? Nesse tempo, a batalha começou ali no centro, ali na biblioteca pública. E aí, eu acabei me identificando. Passei por lá. E decidi isso aí também pra minha vida, entendeu? Agora, como é que o cara faz uma batalha? Me explica pra quem está em casa. Como é que é esse lance? Eu dou uma palavra ou... Como é que acontece a batalha? A gente é improvisador. Se der uma batalha, a gente vai no mar. Sim, sim. Agora eu estou curioso. O cara pega muita gatinha com esse negócio de batalha? Batalha! Pega! O cara está com a namorada. Vamos gritar o cara logo. O namorado está bem ali. Hã? Pega ou não pega? Mano, é complicado isso aí. É, né, velho? Desde o tempo eu estava errado. Pinto, pinto. É? Sempre tem. Agora é o seguinte. Vamos fazer um teste? E mostra um pouquinho como é que é a batalha, velho. Manda ver. Monto beat. Você ataca, mano? Rodovese. Já pintou aí, ó. Já é. Tem que se mexer o negócio? Com certeza. Tem que entrar na voz. Só uma nadinha, ó. Aí, Cauã, você nunca vai avante. Eu vou fazer um freestyle pesado que é radiante, mano. Você me incomoda, tá ligado? Chiquita na moda. Mas você vem aqui no freestyle, mano. Você não é foda, deixa eu te explicar, irmão. Você não sabe o que é rima. Você vem no freestyle e não mantém a disciplina. Meu mano, eu faço chacina, assassina aqui nesse verso. E vem, irmão, que agora você tá desconexo. Disse que eu não sei de rima. A minha tinha uma jaula. Presta atenção como na rima eu te dou aula. Você tá ligado, mano? Esse é o proceder. Hoje vai ser envergonhado. Aqui na TV, pode pá. Você sabe que é gazeta. Tentar trombar comigo, você sabe que é treta. Desculpa, meu parceiro. Você não consegue acompanhar. Se o papo é rima, carioca só vem pra apanhar. Rapaz, os caras são bons demais. Eu não vou ficar pra trás. Eu tenho que fazer uma rima pra matar os dois, meu brother. Meu cara. Cadê, cara? Eu atentei e me saí aqui. Um negócio. É, bicho. É tudo de uma vez só? Ou tem uma escala pra você fazer a rima? Não, é tudo improviso. Tudo de uma vez só? Tudo de uma vez só? Tá bufo, cara. Vai chegando na mente e a gente vai falando. Que loucura, velho. A garota treina muito pra isso ou não? Tem que ter prática. Tem que colar em todas as batalhas. Muita leitura. É? Assistir e acompanhar os vídeos. Eu fiquei sabendo que pra participar o cara tem que estudar, não é isso? Tem que estudar. Se não tiver na escola, no colégio, não faz parte. Não pode chegar e falar besteira, né? Tem que ter conteúdo, conhecimento. Quer dizer, não pode falar o quê? Vamos dar exemplo. Palavrão. Cara, palavrão. Não pode falar da mãe do próximo. Sem fazer apologia também. As drogas. As drogas. Isso é que é bacana. Agora, tem menina na batalha? Cola menina. Ixi, cola todo tipo de pessoas. É? É todo tipo. Homens, mulheres, adultos, crianças, família. Onde que tá acontecendo esse movimento aí? Bom, é uma batalha rotativa. Então tá acontecendo em vários bairros. Tem no centro, tava tendo no Tucumã, perto do Horto Florestal, lá no Montanhês, Calafate, vários. Quem são os ídolos de vocês, cara? Quem são os teus? No rap, certo? Faz rap. Marechal, Rashid, Projota, Momento Ericon. Esses são sínteses, né? Os sínteses são elevados. Os meus também, hein? Rashid, Mano Brau, do Racionais. Mano Brau? O Mano Brau é pesadão? Pesadíssimo. Pesadíssimo. E um ícone muito importante do rap, ele. Agora é o seguinte, vou chamar um brother aqui, chega aí, Samy. O cara que idealizou essa parada toda. É um, né? É um mestre. E aí, meu outro? Meu mestre. Como é que pintou essa ideia aí de faltar as minhas no bocatinho? Isso, a gente já viemos do final dos anos 80 já, né? Certo. Com os primeiros a cantar rap, com os cobra de rua. Certo. Mas a questão do improviso, do freestyle, já veio agora nesse projeto que teve na Batalha da Ponte. Certo. Vários MCs, mas antes já tem outra escrita também que fazem essa questão já, né? Mas a Batalha da Ponte, ela veio justamente que é pra gente passar o aprendizado, como tem a postura, pegar no mic, que é o microfone, passar todas as rimas e daí a gente passou pras rotativas. Então, quer dizer, pra você que tá em casa, Batalha das Pontes ou da Ponte não é... Não leva pro lado relativo, não é aquele... Não é bagunça. Isso. É uma coisa bacana pra tirar seu filho de uma vida torta que ele pode estar... Com certeza, né? Eu tiro por mim porque o movimento, ele me resgatou, né? Então, eu tento passar... O nosso movimento é de resistência e resgate. A gente tenta passar um lado positivo, né? Respeitar a família, os pais... Isso é bacana. Estudar. Estudar muito. Porque quando a gente começou com essas batalhas rotativas, todos voltaram a estudar. Porque a pessoa tem que ter um conhecimento. Claro. No lado social e familiar. Com certeza. E tem que estar antenado no que acontece no Brasil e no mundo. Isso, exatamente. Na atualidade. E assim vai. Filho, eu quero te agradecer. Estamos junto. Olha, volte outras vezes aqui. Olha, parabéns pelo que você tá falando dessa galera. Estamos juntos. É isso aí. Entendido. Pra finalizar, vou fazer um desafio ao chefe de vocês. Tu começa a rima, ele passa e depois passa pro outro. Pode ser? Pode ser, peraçoe. Começa aí. Mano, uma de leve. Uma de leve. Estamos aqui. Olha só. Ainda bem que ele não tá com calça LED. Mas aí vamos planeirar. Brasil Kennedy também sabe improvisar. Aí, calma. Vamos lá então. Passa aí pra esse irmão. Ele sabe mandar o som. Aí. Vê. É pra mandar o som. A gente não tá de viagem. Se o papo é rima, a gente chega com mensagem. É conteúdo. Não fico mudo. Aí, pregando a união. Cê sabe que eu não me iludo. Aí, cê não se ilude. Eu vou mandando free que é pesado, irmão. Essa é que é minha virtude então. Vou acabando na sessão. Mostrando pros irmão como que se faz a pura improvisação. Vem do fundo do coração. A gente é que comanda. A gente vem o verso A que já desanda. Não, é propaganda. Verso que é critério. Eu vou levando aqui o assunto rap bem a sério. Vem que cês barraram a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vamos ver. Agora é aquela hora de você ir na rede social, curtir, compartilhar, porque a gente vai dar um break. Mas... Volta rápido. Eu vou dar um banho. I don't even need your love. But you treat me like a stranger and I feel so rough. No, you didn't have to stoop so long. And... Transcrição e Legendas Pedro Negri